Vamos voltar agora lá para as ruas de São Paulo, Beatriz Manfredini nos aguardando para falar que começa na próxima sexta-feira a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV referente ao segundo turno das eleições. Ela vai trazer os detalhes agora ao vivo para nós. Bia? Pois é, Lívia, começa na próxima sexta-feira, portanto, no dia 11 de outubro e desde ontem, às 5 horas da tarde, os partidos e candidatos já podiam voltar a fazer propaganda própria nas ruas. Isso porque durante o período eleitoral, justamente o período do pleito, da votação, ficam proibidos comícios, carros de som, alto-falantes e esse período de proibição termina às 5 horas da tarde do dia seguinte, ou seja, 24 horas depois do término da eleição, do término da votação. Então, desde o fim da tarde de ontem, os candidatos já podem voltar a fazer carreatas, caminhatas, comícios, usar carros de som e aí, na próxima sexta-feira, portanto, no dia 11 de outubro, retoma o horário eleitoral gratuito na rádio e também na TV. Esse horário, ele vai do dia 11 até o dia 25 de outubro, dois dias antes, portanto, da eleição do segundo turno, marcado para o dia 27, e tem algumas alterações, algumas coisas diferentes do que foi no primeiro turno. Nesse segundo turno, nas cidades que tem o segundo turno para ser realizado, a gente tem o mesmo tempo de propaganda eleitoral gratuita na rádio e na TV, ou seja, 20 minutos, divididos em dois blocos de 10 minutos cada, um ali entre amanhã e início da tarde, outro mais à noite. Só que a diferença é o seguinte, no primeiro turno, só entra na propaganda eleitoral os candidatos que têm tempo de TV, né? Então, que têm representação no Congresso, que têm um tamanho ali considerável no partido. O tempo também é diferente para cada candidato, dependendo do tamanho da coligação, de quantos partidos vêm junto. E no segundo turno, a história muda. O tempo é exatamente o mesmo para os dois candidatos que estão disputando o segundo turno. Então, para a gente deixar claro um exemplo, vou usar aqui a capital paulista de exemplo. No primeiro turno, a gente tinha Ricardo Nunes, que concorre à reeleição, como o candidato que mais tinha tempo de TV. Dos 10 minutos, ele tinha 6 minutos e 30 segundos. Depois a gente tinha Guilherme Boulos, com cerca de 2 minutos e meio, e aí tinha Tabata Amaral e Datena, mais ou menos com 30 segundos cada um. E assim vai. Nesse caso agora, tanto Ricardo Nunes quanto Guilherme Boulos terão exatamente o mesmo tempo dentro desse bloco, então, de 10 minutos. O tempo será dividido de forma igualitária, independente do tamanho do partido, da coligação, de apoios, da representação no Congresso. Então, é isso que muda a partir da próxima sexta-feira, quando retoma a propaganda eleitoral gratuita. Além desses 20 minutos divididos em dois blocos de 10, nós também teremos 25 minutos em inserções diárias na TV e na rádio. Essas inserções serão ou de 30 segundos ou de 1 minuto e podem ocorrer entre 5 horas da manhã e meia-noite. Portanto, essa rotina volta na próxima sexta, vai até o dia 25 de outubro. Lembrando que, a partir de agora, desde o fim do dia de ontem, os candidatos já podem voltar com a campanha ativa nas ruas também, Lívia. Muito obrigada pelo panorama geral dessas eleições agora da campanha para esse segundo turno, especialmente a questão da propaganda eleitoral obrigatória retomada já na próxima sexta-feira. Obrigada, Bia. Até já.